O Tribunal de Justiça da Paraíba está no topo da lista dos estados que terminaram o cadastro de identificação civil de toda a população prisional que ainda não possuía documento de identidade. A medida faz parte da política do Conselho Nacional de Justiça para identificar e cadastrar todas as pessoas privadas de liberdade. A Paraíba foi pioneira em concluir os trabalhos, realizando 100% a identificação de toda a população prisional.